. . . . dense pessoal Seve que você quer ainda, pode se assustar Mas o Ti Air Ugo não consegue voltar para casa! Não podemos nos escraberrar! Mais é que temos que fazer uma cabeça. Que a sua mente, você pode ir para movemota! Para disposal o seu pai de cara. Ela só vai ERRE e mentira. Não há muita coisa. Ou não pode voltar a sear o meu pai. Cára é que traz uma vida muito mais importante. Não vai com os pais de casa Passa do faiso Eu não sei, não sei que eles se tornam Olha para as pessoas Ação A família Ela pesou Como as pessoas Aqui Nossa Hoje Você não vai ter essas filos Você não disse que não era tão fácil. Meu Deus, você saiu muito gostar. Então eu pergunto-me em cara o teu filho. Com essa você também? Você só conseguiu mais uma pessoa que não fazemos. Fred, que não foi feito? Meu Deus é tudo isso. É tudo isso? Temos que não fazemos em casa, meu amigo. Agora é meu irmão. Meu irmão, tem que comer tudo. Meu irmão, mudou-me a encargar essa oportunidade. Vamos, o que é que? Vamos lá em casa. Vamos lá em casa. Vamos ver a minha casa. Não faz tempo! Vamos lá em casa. Certo. Você não pode passar a leitinha dele. Por que você está trabalhando? Eu estou trabalhando em segundos e aí você ei ver. Você está trabalhando com a vida? Você não mostra que não dá... Eu não tenho uma situação. Você não sabe que não clue. Eu não sei se você que ele diz assim, para sempre. Você quiser o quê? Você não pode pensar em uma pessoa que não vai ficar em um avião. Você não vê como ele nunca. Porque você não viu ninguém? Ela não tem uma pessoa que faz em um Irabe. Você vai falar em um avião pela Árabe? Vem se você quer dizer que você não quer perder dinheiro. Você quer dizer que não você quer perder dinheiro, mas não vamos deixar de uma coisa que você quer fazer. Isso tudo que você quer dizer. Eles também não conseguem entender. Isso é tudo, Maria. Oi, Mery! Oi, Mery! Como é que 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 é a Inscrevaça? Não dá pra ir. Que o caso é que é que é a Inscrevaça a gente ative a sua coisa que fica mais uma de seus homens. Não dá pra ir. 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 Isso que você gosta. Isso! Isso é isso aí. Sim, eu estou aqui. Ele disse que a gente tem que se viajar, mas não consegue ser um negócio aqui. Eu não sei que foi isso. Come, você não vai. Você não vai lá, você vai lá. Sim, eu não sei. Você não vai lá. Você não vai lá. Você não vai lá. Vocês estão aqui, não vai lá. Vocês estão aqui. Mas não se acessem, mas não se acessem. Eu estou a fuga mais não se acessem. Não estime que esse trabalho que ele não se acessem. Não veja, mas não se acessem e não se acessem. Você não pode fazer um sólido. Não se acessem. Vamos para o domingar. Vamos ver. Vamos para o domingo. Vamos lá! Vamos e a outro. Vitor. Vamos para o domingo. Vamos para se yulem. Você esqueceu que ela está fazendo isso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não thani a vergonha então, é meu rapido. Me diz dar pra que eles levantaram sozinhos de cabrinhos. Não precisa vergonha. Você pode vergonha. Conheço de uma foto, mas não falo com os dois morrer para fazer. Não dê o cara de ter que vergonha agora, não. Não precisa vergonha. Não precisa vergonha por causa da que já se divertisse. Quê que é a súa? Não sei que não. Você ta cara vai com você agora! Não é só você aqui! Essa é a quebra-se! Você me vai ficar com aeste! Você me vai ficar com aeste aqui! Vou cair em paz! Vai ficar com aeste aqui! Você vai ficar com aeste aqui! Ela vai riches! Você pode me conviver em paz. Você ou você pode cair que você está fazendo! Mando,eu os seus eis teus morreram para fazer o seu trabalho. Se a vir e recebeu me mas de carai e assar. Se vai, deixa, me agora. Tchau, eu vou deixar de ver se sentir que cada vez em quando eu vou deixar o seu trabalho Eu vou deixar de ver se sentir que você não GTA e se ver nos sons. Então, não vou deixar de ver se sentir no meu trabalho. A cada vez que eu seja não é que se sentir que eu venha, você não se sentir em tudo embora. Você deve, se sentir que ninguém vai lutar. É isso que vamo, seu papá é que não vai falar com o autoconferência. Secureça sempre. Se ver, ele vai com ela. Ele tem que falar agora. Eu não vou falar em casa não quero levar ela. Corante... Do what you say é que você disse. Se não me perguntar de vídeo com essa dê-la. Sim, não vai por outra certa. Já não vai por mais não vai por mais não vai por outra coisa. Mas... Sim, eu gostei, desvira-lhe de haar para sair. Por favor. Gente, eu não vou. Não sou. Não sou, porque não sou. É só que não sou que sou que sou a mulher? Você fala sobre a mulher? Não sou que sou a mulher. Não fique mais para que você possa chegar. Você não está em casa! Não fique mais para que você possa chegar. Você pode ter mais para que você não tenha mais para que você possa chegar. Você pode dizer que você não tenha tempo. Sim. Miran! Não entendi que você não é meu alimento. Olha aqui dessa pessoa aí. Ela de sua vida... meidän não pega minha casa. Ito lets soar de Suviisson. We're in my carnaça. V Ías diamante a gentile MARHA tem하지 no ponto. Quem sabe por eles chaves? Obrigada, senegal, por ser usado información demais. Armada como rúfilos! Como que foi um degusto para ver você? Já não acho. Você não sabe o que tem e isso? Sou muito ouvido. Eu não sei o que você quer ver como um homem. Beleza, governmentそう. Você já diz? Você quer saber que você conhece. Você não sabe o que nem eu? Você não sabe que você é isso? Tudo bem. Você tem uma fata arrumada? Fata arrumada. Ah, não? Vou apenas trazer a bogaria. Bogaria! O que foi a bogaria? Rápido, temos que segurar a menção. Entra... Ah, não? Não, não. Şis da galera quando ele se torna. Autoram a ver você. Eso é o senhor. Você não lhe dá para com sua mãe? Eu não lhe dá para com sua mãe! Você acha que ela só me vende? Não, 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 não. Você não vai acessar a morte? Certo, quer dizer que você tem uma a sua grande carne. Você está comendo isso? A grande carne é a sua vida, por que você está comendo? Você deve ter uma casa. Essa é a sua vida. A grande carne é a sua vida. Ok. Não, não. Não, não. Você quer voltar para a sua vida. Não, não é. Ele tem que ir e ir para a sua vida. Um número 120.